Minha rapaziada, esses números que o Vitianzo trouxe aqui não estão entre os argumentos que eu pretendia trazer para a gente ter um debate em relação ao quão Zappelli é bom. Porque o debate é exatamente isso. A gente tem um dos melhores camisas 10 do futebol brasileiro, a gente tem uma joia absurda em mãos, que é o Bruno Zappelli. Ah, Tiago, você exagera para falar sobre o Bruno Zappelli. Não exagera. Isso aí eu tenho toda a tranquilidade do mundo para dizer para vocês que eu não exagero. E assim, você vai perceber até o fim desse vídeo que eu não estou exagerando. Eu vou ler primeiro os números e depois a gente vem para os argumentos que eu separei aqui, beleza? Então, o que eu sugiro para vocês é esse vídeo de coração aberto. Tudo que eu sugiro para vocês é isso. Vejam esse vídeo de coração aberto, porque esse garoto merece muito reconhecimento. Merece ser tratado como, assim, um dos principais talentos que já vestiram a camisa do Clube Atlético Paranaense. Ah, Tiago, mas você gosta muito de Zappelli. Eu queria que minha mulher gostasse de mim enquanto o Tiago gosta de Zappelli. Calma. Vamos até o final. Vamos até o final, porque você vai sair daqui convertido. Te prometo, tá? Olha esses números. Zappelli. Esteve entre 1%, ou seja, top 1%, acho que era isso que o Vitianzo quis dizer, em tentativas de drible. 4,62%. Então, 99% entre os meias do mundo inteiro driblaram menos que o Bruno Zappelli. Top 1% em dribles certos. Então, muito efetivo em relação a dribles, mostrando capacidade de habilidade, mas, assim, driblar não é só ser habilidoso. Driblar é você driblar para limpar uma jogada. Você driblar para clarear uma transição. Você driblar para abrir possibilidades. É usar o drible de forma efetiva para o teu jogo. Top 2. Em passes com bola rolando, ou seja, jogador extremamente participativo e efetivo na questão dos passes. Isso aqui, para mim, é impressionante, tá? Top 4 em ações e criações de chutes. Ou seja, passes dele, cruzamentos dele, situações que ele gera, geram finalizações. 4,40%. Ou seja, quase 5 chutes do Atlético por jogo passam diretamente pelos apéis. Em média. Em média. Top 4% em arrancadas com a bola. O jogador objetivo. Não é aquele jogador que fica dando passe para trás. É um jogador que pega a bola e tem essa condução, volto a dizer, para clarear a jogada, para uma boa transição, para limpar um, dois ali. E acho que, assim, você pode juntar estatísticas. Top 4 em arrancada com a bola e top 1 em dribles certos tem muito a ver, tá? Top 5% em arrancadas para o último terço. Tentar levar a bola para essa zona de finalização mais perto do gol do adversário possível. Top 5% em passes que geram chutes. E a gente vai ver isso dentro da temporada do Atlético, como essa estatística está inserida. Top 5% em dribles que geram chutes. Top 6% em toques no último terço. Top 7% em ações de criações de gol. 0,48%. Isso aqui é absurdo também. Número muito consistente. Top 7% em assistência. 0,22%. Top 10% em finalizações. 1,85%. Então, a gente está falando de um cara que dribla, um cara que chuta, um cara que conduz a bola, um cara que cria chance de gol. Esses são os números. Detalhe. Entre meias do mundo inteiro, tá? Entre meias do mundo inteiro. Ah, Thiago, mas eu não acredito nesses números. Vamos lá. FBRF é a fonte do Vincenzo, tá bom? É a fonte do Vincenzo. Agora a gente vai para os argumentos que eu separei. Por que Bruno Zappelli é um dos principais camisas 10 que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Número 5. A gente vai fazer um compiladão em todas as competições que o Atlético jogou até agora. Número 5. Na Copa do Brasil, o Atlético fez um gol. Beleza? Gol ali do Canob. Vocês lembram que ele deu assistência para o gol do Canob? Exatamente. Ele. Bruno Zappelli. Isso já diz bastante. Bruno Zappelli mantém, de alguma forma, um Atlético vivo. Porque não foi aquela assistência trivial. Foi aquela assistência que, cara, tudo trancado, ele bota o atacante na cara do gol. Mostrando tudo que a gente acabou de falar. Capacidade de passe, capacidade de criar chance, capacidade de fazer a bola e chegar no último terço. Então, ponto ali para o Bruno Zappelli na competição que o Atlético tem o pior desempenho até agora, que é a Copa do Brasil. Número 4. Líder de chances criadas em todo o campeonato paranaense. Junto com o Canob e o Fernandinho ali. Ou seja, durante todo o campeonato paranaense, lembrando que em muitos momentos o Zappelli não foi titular. Então, se você for pegar média de minutos jogados, o Zappelli é, sim, o líder. O Zappelli foi o jogador que mais criou chances de gol para o Atlético no campeonato paranaense. Sabe? Lembrando até da caganeira dele na final ali. Mas foi um jogador que em muitos momentos de falta de produtividade do Atlético do Osório, o Atlético do Osório que tinha muita dificuldade para criar, tinha em Bruno Zappelli um jogador ali que dá a bola em mim que eu resolvo. Dá a bola em mim que tudo se clareia. Dá a bola em mim que as coisas começam a acontecer. Então, no momento menos produtivo, menos eficiente que o Atlético teve na temporada, o Bruno era um oásis técnico ali. Número 3. Três gols, seis assistências até agora na temporada e quatro pré-assistências. Uma participação em gol a cada dois jogos, basicamente. E muito se falava, né? O Zappelli tem uma média pequena de participações em gol. Vitor Bueno, Teran e sei lá quem, sei lá quem. Tem uma média muito melhor que o do Zappelli. E o Zappelli transforma isso numa mentira, né? Porque o Zappelli vem conseguindo participar de maneira efetiva na construção de resultados. Sabe? Que é basicamente com gol, com assistência. E a pré-assistência é muito valorizada pelos principais scouters que a gente tem aí no mundo. Então, é uma estatística que a gente viu ali, de fazer a bola e chegar no último terço. Então, o jogador que tem número, o jogador que tem, além do talento, eficiência, efetividade, impacto no jogo do Atlético, Porque a gente sabe que o Atlético precisa desse personagem pra acelerar a bola, pra fazer a bola e chegar no último terço. E também impacto na construção de resultado do Atlético. Beleza? Número dois, líder de chances criadas contra Palmeiras e Internacional. Porque uma das narrativas em relação ao Bruno Zappelli era Puta, véi, quando chegar nos jogos mais difíceis, o Bruno Zappelli não vai conseguir criar. O Zappelli é rei do jogo contra o Zuliano, contra sei lá quem. Mentira. Nos jogos mais difíceis da temporada, dois dos favoritos pra grande imprensa pro título brasileiro, o que o Zappelli fez? Zappelli lembrando que não jogou o jogo todo contra o Inter e nem jogou o jogo todo contra o Palmeiras. Mas, mesmo assim, ninguém criou mais chances de gol que ele. Ninguém aproximou mais o Atlético do gol que Bruno Zappelli. Quase fez gol contra o Palmeiras, participou do gol contra o Internacional. Então, nos jogos mais difíceis da temporada, o rendimento cresceu. A participação tava ali. A digital do Bruno Zappelli tava ali. Sabe? Isso mostra que é um Bruno Zappelli que, quando o Sarrafo subir, se mostra preparado. Se mostra pronto pra ajudar em momentos decisivos de Copa, em momentos decisivos de Campeonato Brasileiro. Volto a dizer, até agora a gente falou de um Bruno Zappelli que, na Copa do Brasil, foi quem fez a gente se manter vivo. Foi um Bruno Zappelli que, pô, no Campeonato Paranense, semifinal difícil contra o Operário. O Atlético tomando uma pressão, decide o jogo ali contra o Operário. Na Copa Sul-Americana, vem sendo um... Assim, todo jogo que ele tá, ele participa de gol, dá assistência, dá pré-assistência. Já são cinco, seis participações de gol na Copa Sul-Americana. Então, assim, muito decisivo. E o número um, jogador com mais chance de dar assistência em todo o Campeonato Brasileiro. Se você pegar a qualidade dos passes dele e a possibilidade desse passe virar uma assistência, que é o famoso expatid assist, não tem um expatid gol, que você calcula a eficiência dos chutes, você calcula a eficiência do passe. É o melhor de todo o Campeonato Brasileiro. Todos os jogadores. Alô, Patrick. Alô, Patrick não é justo que o Interno tá jogando. Matheus Pereira, Garro, Arrascaeta, sei lá quem. Ninguém tem os passes com mais qualidade que Bruno Zappelli. Ninguém tem os passes mais... Não vou nem falar efetivos, mas... De mais direcionados mesmo. Acho que direcionados é a palavra. Então, assim, números impressionantes, gente. Números impressionantes. Argumentos irrefutáveis. Hoje, eu falo com tranquilidade. Apesar de gostar muito do Esquivel, sabe? Apesar de gostar muito do Esquivel e do Bento, eu acho que nossa maior joia é o Bruno Zappelli. O Bento é fantástico também. Bento é foda. Bento e Zappelli é muito próxima. Talvez o Bento esteja na frente. Mas vamos botar só em jogador de linha? O pessoal que chegar até aqui não vai reclamar do título do vídeo, que eu vou botar nossa maior joia. Então, vamos pegar só jogador de linha, vamos botar o Zappelli como nossa maior joia. E digo mais. Digo mais uma teoria que eu tenho muito tempo e nunca falei pra vocês. O Zappelli como meia tem mais potencial de ser um jogador absurdo do que o Vitor Roque como atacante. Ah, mas vamos me xingar. Tudo bem, irmão. Minha opinião. Minha opinião. É uma projeção. Não tenho como eu provar pra vocês. Mas esses números aqui são absurdos. O nível de atuação é absurdo. O nível de mágica é absurdo. Ainda tem isso. Ainda tem que usar pele em entretenimento puro. Ainda tem que usar pele em entretenimento puro.